Bom dia. Obrigada, câmera, pessoal. Que coisa fofa de titio, gente. Olha que menino lindo. Ei, Julia, tudo bom? Ei, Rafa. Oi. E aí, pessoal? Tranquilo? Tudo de boa? Sim. Teve mais invasões, gente? Não. Ele ficou com medo. Não. 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 Eu também queria que tivesse. Como é que eu vou pegar o e-mail da criança para poder rastrear? Exatamente. Por isso que eu fiquei triste. Ele não apareceu nunca mais. Pois é. Eu também fiquei me lamentando por causa disso. Depois que falou que a polícia ia estar envolvida. Eu fiquei idiota de entrar com o e-mail pessoal na aula. E detalhe, eu estava olhando. É muito divertido. Porque como a gente não tem uma política de insegurança de internet tão avançada, pelo que eu consegui entender, crime virtual ainda é julgado pela federal. É real a polícia federal que iria investigar? Eu não sei se é o que eu li estava muito antigo, mas pelo que eu vi é, cara. Penso que massa. Poxa. Chateado. Lamentável. Uma pena. Astimável. Faz parte. O objetivo é que não tivesse mais interrupções, né? Então, pelo menos, esteve... É, livro... Funcionou. Não, pera. É livro dois ou é livro três? Acabando o livro... Dois. Ah, tá. A gente está nas últimas duas páginas, se não me engano. E então, pelo menos que eu мы montamos. Tentam ela que eu acho. руe pro... Vamos. 함 tam. podéis estará. Vamos lá. Vamos. Vamos. Isso vale. Vamos. 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 Oi, bom dia. E aí? Chamou? Dei bom dia pra quem entrou agora. Danilo pedindo. Caio, não abre a sua aula, não. Entra no da Quita pra se acompanhar os anos. Foi meio tarde, né? Como assim abrir? É, porque ele queria que eu entrasse na turma da Quita, na aula que a Quita tá, pra poder deixar, esperar eles finalizarem a VHA. Né, você pintou seu cabelo de roxo, meu amor? Mas, tipo, a Análise perguntou a mesma coisa, só a luz. Ah, tá. Nossa, eu li assim, rapaz, saiu, tá? É porque... Eu sou brava. Quando eu saí da VHA, pelo menos, tinha só seis pessoas fazendo. É, ele pediu pra esperar uns cinco minutinhos, só pra... alguns finalizarem. Imagina, né? Com cabelo roxo. E arrasar. É, na verdade, eu pintei. Eu sou uma girl. Eu achei que ficou fashion com o Minuto. Eu acho que foi massa. E foi ele massa também. Eu acho massa os detalhes. Com isso, é a minha mãe, então. Porque eu já contei. Não sou doido não, Inay. Não sou doido mesmo. Nem de longe. Não é a mãe da Inay é brava? Gente, tá na rica, ela morre de pessoa. Ela é fofa. Não é brava, né? Mas, China... Sacanagem, eu nem conheço a mãe da Inay, eu acho. Só tô... Mas ela... Ela é muito legal. Mas, gente, assim, quando a mãe é brava, você consegue ver no olho da criança. É só você chegar e olhar feio pra criança, que se a criança tiver no fundo dos olhos aquele medo de ser morta por alguém, é porque tá com medo da mãe. Você conhece no olho do pai. A minha mãe, ela, tipo assim, ela é brava, mas ao mesmo tempo, às vezes sim, às vezes não. Mas, se alguém mexer comigo, ela parte pra cima da pessoa e... É isso. Mas, eu já tive aluno que era, assim, praticamente demônio nas minhas aulas. Até o dia que eu conheci o... Foi o pai do aluno que eu conheci. Eu conheci o pai e tal, ele falou assim, não, Caio, meu número pessoal, me deu o número dele e falou assim, se qualquer problema que ele arranjar, você pega e mostra pra ele que você vai me ligar na hora. E me liga. Rapaz, foi uma vez. Ele começou a fazer bagunça e eu falei, você conhece esse número aqui? Aí ele... Não, tio. Não, não, tio. Não precisa não, tio. Tio, não vou fazer mais nada não. Tio, me desculpa. Tio, prometo, tio. Não faz isso não, tio. Tio, não liga pra ele, tio. Rapaz. Foi o cara do moleque. Ele me imaginou como deve ser a vida dele. É. Caio... É... É Pokémon. Caio usou o telefone do pai. Foi super efetivo. Caraca, nunca mais um menino, bicho. Me encheu o saco. Massa, tá? Ai, ai. Caio suas histórias. Tentinal do Perreira. Gente, é divertido pra falar a verdade. Porque assim, professor, sempre acontece umas paradas muito divertidas. Entendeu? Então eu tenho história pra contar porque acontece muita coisa. Às vezes eu fico pensando, gente, quanta coisa que aconteceu, gente. Olha as viagens que acontecem na vida, né? Como que essas coisas... Ai, ai, na nossa própria sala também. Exatamente. Acreditem. Eu tenho história de vocês que saem contando por aí também. É normal. Gente, é muito engraçado, tá? Essa vida. E é legal que, tipo, quando aconteceu, tava todo mundo, tipo... Meu Deus. E agora, tipo, de boa. Agora a gente pode rir sobre os assuntos. Ai, ai. Mas é divertido, gente. A gente vai criando história, né? A gente vai... A nossa vida. Assim funciona. São tantas coisas engraçadas, assim, que você ficou lembrando, você vai contar. E no processo, é o mais divertido. Pode não ter sido tão engraçado na hora, mas depois de um tempo, quando você conta, fica melhor. Nossa, é verdade. Mas foi na aula da Andressa, que a Melissa brinca com o Enzo. Ah, é verdade. Quase saíram na porrada, os dois. Não, eles saíram na porrada. Saíram mesmo. É o que aconteceu? Não te lembro. Tava no outro, não é isso. Carina, porrada. Ok. Senhorita Melissa. Olha a Melissa, que o cara que eu vou passar a ver com a menina. Não, a gente... Primeiro que a gente é primo. Tem isso. Primo já é uma coisa muito gostosa de se ter, né? Nossa senhora. Eu só tenho primo bebê ou primo que tá na faculdade, então... É isso. Eu tenho primo que são uns 10 anos mais velhos que eu. Só que, tipo assim, quando eu tinha meus 16 anos, eu saía com um grupo de pessoas uns 10 anos mais velhos que eu. Nunca... Nunca tive paciência pra lidar com gente da minha idade. Gente, é muita infantilidade. Desculpa, mas... Véi... E menino, principalmente menino. Meninos, vocês nessa idade... Nossa senhora. Nossa senhora. É tipo assim. Sei lá, um exemplo. Chayn já tá fazendo plano pra vida dela, pra ela ficar... Quebra o Chayn Shopping. Os meninos com a nossa idade estão jogando joguinhos de celular e falando sobre... Sei lá. Fala uma coisa que é infantil. Edinaldo Pereira. Exatamente. Ai, mano, esse cara é muito sem graça. Por que eles gostam tanto desse moleque? Drilo, você não vale nada. Exige mais respeito ao nosso Deus. Exige mais respeito. Luísa não vale nada. Edinaldo Pereira vale tudo. Você vai. Pessoal, vamos ligar a câmera que não ligou ainda? Pra gente poder... Não entendo qual é do Edinaldo Pereira te gravar, fazendo assim, com o telefone. Ele fica... Não entendo. Porque ele topa qualquer parada. Para mostrar a beleza do corpo dele. Vitor Augusto. Vitor. Oi. Oi. Tá bem, meu filho? Mais ou menos, por quê? Vamos ligar essa câmera aí, rapidinho? Eu quebrei a câmera no celular. Beleza, então. Gente. Acho que a maioria tá aqui, né? A gente três. Tem pouca gente, mas tudo bem. Não tem problema. Meus amores. Então, mas assim, só pra terminar o pensamento de antes. Meninas, uma hora vocês vão crescer. Não se preocupem. Mas se vocês se perguntam por que as meninas da sala de vocês não querem ficar com vocês, é porque elas olham pra cara de vocês e quando vocês começam a falar, na cabeça delas, elas estão assim... Ai, meu Deus do céu. Cala a boca. Nossa Senhora. Para de falar. Eu não consigo mais escutar essa criatura. Meu Deus, me ajuda. Me tira daqui. É porque elas não encontraram o caminho do Edinaldo Pereira. Quando elas trilharem o caminho do Edinaldo Pereira, elas vão entender. Rafael, você começou a falar. Eu já vi os olhos das meninas começar a agirar. É, a gente já... A gente já... Não. Eu tô errado, meninas? Eu tô... Tô errado? Não, né? Acho que não. Eu acho que não. É, eu entendo, tá? Eu entendo a lógica de vocês. Mas não se preocupem. Faz parte. É, então vamos lá, meus amores. Tá. Resultado. Era o grupo de todos 25, 27, 30 anos o pessoal e caiu de 16 no meio. Mas, tudo bem. Eu bati a palco com todo mundo, conversava como se fosse da idade deles, né? Mas, faz parte. Seguindo em frente. Já vi. Vamos lá. Meus amores. A gente tá quase acabando o livro 2, ok? A gente tá nas últimas páginas. Então, eu quero adiantar um pouquinho hoje. Acabar de corrigi-las. Porque amanhã a gente já vai começar o livro 3. Então, já estejam com eles em mãos aí. Tudo bem? Estão vendo minha tela, pessoal? Estão vendo minha tela, pessoal? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim. Então, vamos lá, meus amores. Ok. Vamos lá. Crianças. A gente vai começar aqui com um bebezinho muito lindo, tá? Essa atividadezinha aqui, ela é bem gostosinha. Então, assim, por favor. Né? Aquele... Aquela atenção especial nela, por favor, né? Ô, tio, eu quero saber... Eu quero saber se a questão gostosinha vai ser do tipo que me faz ficar irritada porque não tem mais espaço no livro pra botar cálculo. Ai, pelo amor de Deus, tio. Ó, é essa a questão gostosinha. Aonde? A8. A8, gente, terminou não? A8 não terminou. A B, faltou a B. Falta a B. A A tá feita, faltou a B. Ah, faltou a B? Ah, tranquilo. Vamos fazer ela agora. Pessoal, então, olha só. A gente calculou a A, determinou os ângulos, um monte de coisinha aqui, né? E aí, pedia no final pra gente poder determinar a tangente de alfa. Bom, tangente de alfa, pessoal, lembra que é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Sabendo que a altura inteira é L, a gente pode chamar esse pedacinho aqui que sobrou, esse cateto oposto aqui, de X. O que é esse pedaço aqui? É a altura completa, que é L, menos a altura do triângulo equilátero. E, se vocês lembraram do que a gente estudou sobre geometria, a altura de um triângulo equilátero, ele mede exatamente L raiz de 3 sobre 2, sendo L o lado do triângulo. Então, qual vai ser a medida de X? L menos L raiz de 3 sobre 2. MMCzinho aqui, né? E fatora pra isolar o L, eu fatoro L. Fator comum, né? Fatoração pro fator comum L. Vai ficar L vezes 2, menos a raiz de 3 sobre 2. Já que a gente tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente, que obviamente é metade do lado, né? Porque tá no meio da criança. Então, a gente tem L vezes 2, menos a raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Uma coisa muito legal que dá pra fazer, pessoal, já poderia cortar direto aqui, mas o livro escreveu a primeira e multiplicou pelo inverso da segunda, cortou 2 com 2, L com L, sobrando 2 menos a raiz de 3. Okidoki. Bele, Bele, Bele. Finalizou o nosso tempo de entrada. Entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Pessoal, se alguém cair e for entrar de novo, eu deixo o grupo no silencioso. Manda uma mensagem pra mim no privado, tá? Eu tô na página 107, meu amor. Gente, vocês se importam que eu fico falando do meu amor, assim? Não, é de boa. Não, é de boa. Não importa não, tio. Porque os alunos ficaram me zoando em outra turma. Gente, não é de boa. Não, não é do Cristo Rei, não. Não reclamaram, eles ficaram me zoando, entendeu? Eu fiquei assim, será que eu... Aí eu parei pra perceber que eu faço isso muito. Eu chamo muito mesmo de meu amor. Não é? Não é? Tudo bem. Tranquilo, posso passar? Calma aí, professor. Volta lá, rapidinho. Eu vou só tirar foto. Uhum. Vou quadrar aqui. Pode passar. Pessoal, é o seguinte. Se a gente pegar aqui agora essa criança aqui, a gente tem a seguinte situação. Ele deu isso daqui e ele deu pra gente o tangente de um e o tangente da outra. Se a gente for aplicar essa criança aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Qual é essa situação? Eu tô reorganizando aqui pra poder tapar a resposta, tá? Pra gente trabalhar junto. O observador situado em um ponto A enxerga uma montanha segundo o ângulo alfa, né? Caminhando 400 metros em direção a uma montanha, ele passa a enxergá-la segundo um ângulo beta. Tá aqui. Como mostra a figura a seguir. Desprezando a altura do observador, calcule a medida da altura da montanha, sabendo que tangente de alfa é 1 sobre 2 e tangente de beta é 5 sobre 6. Ok? Então, gente, perceba que a gente vai ter que trabalhar com cada um dos valores. A gente tem que a tangente de alfa é 1 sobre 2 e a tangente de beta é 5 sobre 6. Então, aqui, beleza, a gente já tem as informações que a gente precisava do problema. Agora a gente pode resolver. Gente, tangente é a relação entre quais catetos? Oposto e adjacente. Oposto e adjacente. Isso quer dizer que se a gente está usando o ângulo alfa, o oposto é H e o adjacente é a base inteira. Então, é o quê? 400 mais a medida que eu não conheço de beta é a base da montanha, que eu vou chamar de X. Isso é igual a 1 sobre 2. Em relação a B... O que está escrito ali embaixo de H? Que mais X? X aqui, ó. X. Aqui, você está falando? É 400 mais X. Ah, tá. Deixa eu mudar até a cor daqui, porque eu estava usando cor diferente. E o tangente de beta, pessoal, perceba, é o cateto oposto, que é H, né? Sobre o cateto adjacente, que mede X, que é igual a 5 sobre 6. Gente, vocês conseguem ver, então, que aqui a gente conseguiu montar duas equações que têm as mesmas variáveis? Isso quer dizer que a gente pode substituir um no outro, não é? Sim. Não pudemos? Então, vamos lá. Eu vou isolar o H aqui, ok? Eu vou passar essa criança multiplicando. Então, H é igual a 400 mais X sobre 2. E aqui, eu vou multiplicar cruzado, onde 5X é igual a 6H. E agora, a gente pode substituir. Se a gente sabe que H é a mesma coisa nos dois, então, a gente pode fazer a substituição disso daqui. Em outras palavras, 5X é igual a 6 vezes o que o H vale, que é 400 mais X sobre 2. Até aí, alguma dúvida, meus amores? Tranquilo? Tá. 6 dividido por 2, 3, né? Então, a gente já pode simplificar aqui, ó. 5X é igual a 3 vezes 400 mais X. 5X é igual a 1.200 mais 3X. Vou passar pra cá negativo. 2X é igual a 1.200. X é igual a 600. E se a gente tem o valor de X, a gente consegue calcular H, né? Por quê? Porque H é igual a 400 mais X, ou seja, mais 600, dividido por 2. H é igual a 500. Tranquilo? De boa? Facinho? Melzinho na chupeta? É a 9, né? É porque tinha caído pra mim. Oi? É o quê? É a 9, né? É a 9. Ah, tá. Acabaram? Posso passar? Peraí, peraí. Isso é uma coisa mais próxima de uma questão gostosinha. Porque, olha só, o cálculo coube totalmente aqui na folha. Entendeu? Quando chegam aqueles cálculos monstruosos que não cabem no livro, eu me sinto chateada. Entendeu? Gente, vocês estão vendo que... Eu acho que... Eu sei que tem gente sentindo ódio agora, mas eu sei que o objetivo de todo mundo chegar no ponto em que a maior preocupação numa questão é se ela vai dar pra resolver no livro ou não. E não se você vai conseguir resolver ou não. Que bom, Júlia. Fico muito feliz que sua preocupação é só se vai caber ou não, e não se você vai saber. E o pior que essa é real, a minha maior preocupação. Porque se eu chegar no resultado de alguma forma, vai estar registrado como eu cheguei. Então, depois é só seguir uma linha de raciocínio. Agora, se não caber na folha, como é que eu não sabia como é que eu resolvi? Mas igual eu que eu faço resposta de geografia, dando retrasado, nem lembro. Vai fazendo, vai pegando na linha, aí vai curvando, aí passa por cima, aí você vai de cabeça pra baixo, aí depois vai descendo. Eu falo com vocês, tenham sempre post-it pra fazer minhas aulas. O que precisa. Ah, mas o problema é que nem no post-it cabia, se eu vi no post-it não cabia. Eu lembro que acho que foi o Filipe, que ele arranjou um post-it, que era uma folha de caderno, praticamente, o post-it. Ai, vida. Posso passar, pessoal? Pode. Ah, eu lembro de como eram as minhas respostas antes, em tempos de glória. Eu lembro que eu tive que usar mesmo pra ter, porque era uma... Não, mas tipo, eles pediam uma resposta de 10 linhas, aí colocavam uma linha lá pra escrever. É, eu acho engraçado também, às vezes o livro faz isso. Aí depois tem outra questão, que você responde com uma linha, e ele deixa um espaço de 3 metros pra você responder. Aí o aluno erra porque ele acha assim, gente, que cálculo gigantesco é esse que eu não sei fazer. Nossa, e a questão é que... Engraçado, é que se você for olhar a resposta no livro do professor, tem duas linhas de escrita no espaço de uma, sabe? Fica entre a linha. Eles esperam que você escreva muito mais do que o espaço realmente te dá. Isso dá uma angústia. Vamos lá. Pessoal, olha só. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos... Falou triângulo retângulo e projeção, você já sabe que é esse sistema aqui. Você tem um triângulo retângulo com a hipotenusa no chão, e você marca a sua altura aqui. O primeiro passo é esse. Ele quer saber a área. Você só lembra que a área de um triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é fácil, né, pessoal? 1 mais 4, a base aqui vai medir 5. Então, isso não é muita dificuldade pra gente. Só que a gente precisa descobrir a altura. Alguém lembra pra mim qual é a forma que vai relacionar essas informações que a gente tem com a altura? Professor, eu sinto muito. A única coisa que eu sei que esse cateto não é 5. Mas eu queria... Esse triângulo aqui... Ai, não, não dá pra você ver, né? Esse daqui não é um 3, 4, 5? Sim, mas não adianta. Não ajuda a gente com 3, 4, 5. Pensa o menorzinho. Não necessariamente é 3, 4, 5. E ele não vai ajudar a gente muito porque não tem o... Tipo assim, porque é a altura que a gente precisa. A gente não precisa disso. H ao quadrado é igual a M vezes N. M vezes N é 4... É. Não é 3, 4, 5 não, tá? Pessoal, H ao quadrado é igual a M vezes N. Ok? Vou melhorar esse M e N aqui que tá feio. M vezes N. Não melhorou, mas tá bom. Logo, H ao quadrado é 1 vezes 4. H é raiz de 4, que é 2. Então, pessoal, a base é 5, a altura é 2, dividido por 2. Então, a área dele é o quê? 5 metros quadrados. Aí, professora, então a resposta é a letra A. Não. A letra A é 5 centímetros. Oi, Tio. Rápido. Nesse... No segundo H ao quadrado aqui, isso é 1 vezes 4 ou é 14? 1 vezes 4. É porque o pontinho tá bem... Não, eu tenho alguma coisa embaixo disso? Porque no meu computador não aparece. Tem. H é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Deu pra ver agora? Agora deu. Então, gente, a 5 metros quadrados... Aqui a gente pode fazer as conversões de unidade... Sistema decimal, sistema métrico decimal, que vai dar 50 mil... 50 mil... 50 mil centímetros quadrados. Que é basicamente 4 casas, né? De metro pra centímetro, você multiplica por 10. Como tá ao quadrado, você multiplica por 100 ao quadrado, né? Que é 10 mil. Então, fica 50 mil centímetros quadrados. É aquela tabelinha que vocês têm desde o ano passado, né, gente? Ó, é metros, decímetros, centímetros, milímetros... Aí, pra você passar de um pro outro, é vezes 10, vezes 10 e assim por diante. Pra voltar, divide. Se for ao quadrado, é vezes 100, vezes 100. Se for ao cubo, é vezes mil, vezes mil. E assim por diante. Ok? Gente, acabou as provas ou vocês têm prova amanhã ainda? Acabou hoje. Acabou hoje? Foi... Sério? Acabou hoje? Já tava me preparando psicologicamente pra muito mais provas durante essa semana. Pede novamente. Graças a Deus que acabou hoje. Quer dizer que amanhã eu posso dar minha aula normal, né? Acabou aqui, pessoal? Posso... Tudo certo aqui? Alguma dúvida? Calma. Pode. Vamos lá então, né? 11. A 11 é divertida, meus amores. Vamos fazer essa 11. Ó, a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede 12 centímetros. E as projeções dos catetos sobre a hipotenusa diferem de 7 centímetros. As medidas dos lados do triângulo são em centímetros iguais a... Pessoal, uma coisa que você teoricamente poderia fazer é você pegar e jogar o teorema de pitágoras em cada uma dessas que talvez alguns deles não são retângulos. Só que é um trabalho muito grande, tá? E eu vou ser sincero que não vale muito a pena. Tá? Vocês desperdiçarem muito tempo com isso. Então, é uma opção, mas eu não aconselho. Como a gente resolve essa criança aqui? Falou a altura relativa à hipotenusa, a gente já sabe como que monta essa criança, né? Monta isso daqui, aqui, aqui e aqui. Correto? Então, ó, a altura relativa à hipotenusa é média de 12. Então, a gente já sabe que isso daqui é média de 12. E as projeções dos catetos sobre a hipotenusa diferem de 7. Quer dizer o quê, meus amores? Que um lado é M, o outro é N. E M menos M é igual a 7. O que faz, né? Colocar N menos M. N menos M. É igual a 7. Tudo bem? A diferença entre eles é 7. Tudo bem? Tranquilo? Deu pra entender? Ó. Os catetos sobre a hipotenusa diferem 7. Então, tá. As medidas dos lados do triângulo são em centímetros. Gente, em primeiro lugar. A primeira coisa que a gente tem que descobrir com essa criança aqui são as medidas aqui embaixo. E elas são fáceis de descobrir por quê? Porque a gente pode dizer que H ao quadrado é igual a M vezes N. Aí você vai olhar pra minha cara e vai dizer Ai, professor, mas a gente não vai conseguir descobrir isso. Porque a gente tem duas letras. Gente, olha só que interessante. A gente pode pegar esse N e isolar ele. E dizer que N é igual a 7 mais M. Tudo bem? Isso quer dizer que aqui a gente vai ter 12 ao quadrado é igual a M vezes 7 mais M. Oi. Eu não fiz essa questão, mas daria pra fazer com X e X mais 7? Sim. Eu só tô usando M e M, X e X mais... Não, X e Y mais 7. Não, volta. Peraí. Aqui ficaria X e X mais 7, você tá falando. Porque aqui tem que ser duas letras diferentes. Sim, poderia. Por que eu tô usando M e M, o INAE? Porque o nosso fórmula inicial de relações métricas no triângulo, as projeções têm nome M e M. Entendeu? Então eu só tô respeitando o nome que a matéria dá pra elas. Mas a letra que você chamar, pra mim, não faz diferença. Ok? Então a gente vai ter o quê? 144 é igual a 7M mais M ao quadrado. Correto? Então, M ao quadrado mais 7M menos 144 é igual a 0. Com isso daqui, pessoal, percebam que a gente tem nada mais, nada menos do que uma equação de segundo grau. Ok? Equação de segundo grau a gente pode usar o soma, o produto, ou o báscara, ou seja lá o que vocês quiserem fazer. Se a gente usar soma o produto, a soma vai dar menos 7 e o produto vai dar menos 144. Isso indica pra gente que nós temos um valor positivo e um valor negativo. Nesse caso específico vai ser 9 e 100 e... Tio, eu nem entendi. Por que que é menos 7? Porque é menos B sobre A. Menos 7 sobre 1. Menos 7. Ok? Aí, 9 vezes menos 116, 160, 144 e a soma vai dar menos 7. Beleza, isso daqui mesmo. Gente, se a gente tá falando sobre uma medida de um lado, eu posso ter um valor negativo? Então, menos 16 tá fora do nosso cálculo. A gente vai usar o 9. Então, se N é igual a 9, que é o que a gente calculou aqui, então N é igual a 7 mais 9, né? E 7 mais 9 vai dar 16. Logo, a hipotenusa aqui, que eu vou chamar de A, né? Porque é o nome que a gente dá pra hipotenusa, vai ser 16 mais 9, que é 25. E se a gente não precisa nem fazer mais cálculo, porque a gente já tem aqui, né? A única hipotenusa que mede 25 é a da letra C. Mas, se vocês quisessem calcular, vocês poderiam fazer o seguinte, ó. B e C aqui, aí você teria aqui, ó. B ao quadrado é N vezes A, e C ao quadrado é igual a N vezes A. Poderia fazer o cálculo aqui, que vocês iam achar aqueles dois valores ali. Ok? Ou vocês podem simplesmente observar e ver que é um triângulo 3, 4, 5. Né não? Pois é. O dia das crianças tá chegando? Ou já passou? É 10 de outubro. Eu acho que é 12, não? Não faço 10. É 12. É 12. Nunca comemorei de nas crianças. Eu comemorava quando eu era criança, né? Mas aí meus pais decidiram um dia que eu não ia ganhar mais presente. Sacanagem, né? Até hoje eu queria que ele tá ganhando presente das crianças. Sacanagem. Da criança interna, dentro de cada um de nós. Presente pro meu pai. Todo ano eu consigo. Ai, ai. Meu pai, eu acho que ele nunca me deu presente de dia das crianças na vida. Eu acho que o que realmente fazia eu me tocar que tinha dia das crianças eram os eventos que tinham na escola. Normalmente a escola faz alguma coisa diferente. É. Tirando isso, só isso. É, nada. É. Pessoal, finalizaram aqui? Posso passar? Sim. Mesma coisa no dia do estudante. Ninguém lembra. Só a escola. Aí dá picolé e finge que é um dia especial. No fim, gente, né? Então, as crianças estavam tendo fula-pula, pipoca, tudo de graça. Aí a gente teve prova no dia das crianças. Foi bom e foi assim. Pessoal, coloca a cabeça. Parabéns. Só enquanto eu tô lembrando aqui, pra não dar bobeira. Meus amores, vamos lá, Isa. Aqui, olha só. Outra atividadezinha que é bem tranquilinha e vamos ser sinceros. Nem precisa de muita dor de cabeça pra fazer. Esse problema aqui, ele tem aqui uma enrolação, mas ele basicamente diz o seguinte. Quis aqui mede 9 e esse mede 12. Rafaela, qual é a medida do terceiro lado? Espera aí. Se me chamou, só vou descrever. Qual é a medida do terceiro lado aqui, meu amor? Se aqui é 9, aqui é 12, aqui tem que ser? 3, 4, 5, 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 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. A Flávia tá chateada agora. E gente, olha que coisa mais fácil aqui. Se você tem aqui Se isso aqui formou um ângulo de 90 graus Isso quer dizer que esse triângulo Aqui o C e esse triângulo é aqui Eles são semelhantes Em outras palavras Ele também vai ser um triângulo 3, 4, 5 Então se aqui é 12 Aqui vai ser 16 e aqui vai ser 20 20? A área vai ser 300 Pronto, tá bom Pode fazer conta? Pode, precisa Nem de longe Essa é a importância de se saber, pessoal A relação 3, 4, 5 Felipe Fala, professor Tá Tava fazendo prova, filho? Eu tava, não tinha acabado Tranquilo Só confirmar que era você mesmo Pô, professor O impostor nem entrou mais Ah, mas eu tenho esperança É tipo assim Quarentena Mês Nem sei Tem que você ter a vontade Que eu tô de entregar Esse meio da criança A polícia Você tem noção da vontade? É, a sala de aula Virou Among Us Virou o quê? Among Us Eu não sei como é que fala Among Us Among Us Among Us Among Us, né? Foi Among Us Ah, é Among Us Eu falo Among Eu falo Among Us Among Us Vamos lá, gente Tudo bem aqui? Tranquilo? Alguma dúvida na 12? Posso passar? Pode Pessoal, olha só Essa daqui é bem legalzinha também, tá? Bem tranquilinha de fazer Olha só É Deixa eu Ótimo Vamos lá Gente Perceba que a gente tem um triângulo aqui Tá? Então eu só vou redesenhar esse triângulo aqui em pézinho Pra ficar mais fácil da gente mexer Onde aqui é o ângulo alfa Aqui é o ângulo beta Meus amores Se é um triângulo retângulo Em que Um ângulo é o dobro do outro A única possibilidade de ângulo De medida pra esses ângulos, gente É 30 e 60 Porque tem que dar 90 Porque é o que a gente falta aqui no triângulo retângulo, né? Lembra? Esses dois ângulos são sempre complementares Ok? Então Aqui é 60 E aqui é 30 Por quê? A soma dos dois tem que dar 90 Ok? Como que eu faço isso em forma de cálculo, professor? Simples, gente Ó A gente sabe que beta Mais alfa É igual a 90 graus A gente também sabe que Alfa é 2 beta Então beta mais 2 beta É igual a 90 3 beta É igual a 90 Beta é igual a 90 Por 3 Beta é igual a 30 Agora Pode fazer de cabeça? Prefiro, inclusive Porque eu acho que escrever é muita coisa Pra não dar muito resultado Tá E o que que a gente tem de informação aqui, meus amores? Que a distância entre Marabá e Rondão do Pará é 210 Então essa medida aqui, ó É 210 E a questão solicitou A distância entre os aeroportos de Marabá Que é esse bebezinho aqui E Tucuruí Então ele quer saber essa medida aqui X Meus amores Qual fórmula matemática vai relacionar esse elemento com esse elemento? Qual fórmula trigonométrica? Quais elementos? Quais? A gente quer descobrir X e a gente tem o 210 aqui Qual é a relação trigonométrica que a gente vai usar? O alfa é o... Do lado do alfa é o adjeto É tangente? É tangente É tangente Só que aí, pessoal, pra você aplicar tangente Você precisa decidir qual que você vai usar Vai fazer diferença? Nenhuma Tá? Não vai fazer nenhuma diferença Você pode escolher ou de 60 ou de 30 Beleza? Você vai escolher o que você quiser É... Deixa eu ver Eu vou usar tangente de 60 Porque deu vontade E porque não vai ter que fazer racionalização Tangente de 60 é igual a cateta oposto sobre cateta adjacente Tangente de 60, pessoal, mede o quê? Raiz de 3 Passa multiplicando X é igual a 210 raiz de 3 Daí tá uma fase Muito Se você fizesse pelo 30, pessoal Eu ia fazer uma racionalizaçãozinha de nada Mas assim Nenhum de sete cabeças não, tá? E sim, eu resolvi de cabeça antes Pra poder fazer pelo caminho mais fácil Porque eu sou desse nível de preguiça Ai meu Deus Odio E todos aqueles minutos que eu faço Fazendo cálculo assim Só pra não ter que riscar papel Eu me perco umas três vezes Mas riscar papel eu não quero Normal, 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 normal Crianças, essa última aqui também é a mesma facilidade, tá? A gente tem o oposto que é 400 Que é o adjacente que é X A tangente de 10, no caso, a gente tem que olhar na tabela Que é 0,176 Inverte os dois aqui 400 por 0,176 Aproximadamente 2.272 Alguma dúvida nesse daí? Alguma dificuldade? Tranquilo? É isso, é isso É isso, é um instante Eu tô A gente vai começar o livro 3 Foi a última página, isso aqui? Tenho mergulhando fundo só Oi? Tenho mergulhando fundo só Acabaram de copiar, pessoal? Posso passar? Foi a última aqui? Não, eu sabia que tinha mais um Aí, tem mais duas Pessoal, a gente vai acabar essa aqui rapidinho, tá? Foco comigo aqui Gente Essa primeira aqui É bem tranquila também de mexer, tá? Você só tem que entender ela Pessoal, Mackenzie É uma faculdade, tá? É vestibular de uma faculdade Ela é conhecida por ter questões de um nível bem alto Ok? De questões de um nível bem alto Nada do nível ITA, tá? Mas, assim, é conhecida como uma questão relativamente difícil Só que eu gosto muito das questões da Mackenzie Porque normalmente ela vai desafiar mais a sua capacidade de interpretação Do que a sua capacidade de cálculo, tá? E, na minha opinião, isso é o mais importante em matemática É você ser capaz de usar a lógica, tá? Pra você fazer as coisas Então, vamos entender o problema Antes da gente poder começar a pensar em qualquer outra coisa Uma estação E De produção de energia elétrica E uma fábrica F Então, produção de energia elétrica Estão situados nas margens opostas de um rio de largura 1 sobre raiz de 3 km Aqui Para fornecer energia F Dois fios elétricos ligam na AE Um por terra e outro por água Conforme a figura seguir Já de cara Eu já acho que essa questão dá uma pequena ambiguidade Inclusive, a primeira vez que eu vi essa questão Eu comecei a fazer o cálculo errado Por quê? Eu achei que você tinha o fio 1 Que vinha até aqui E passava reto pra F E tinha o fio 2 Que vinha até aqui E passava nessa fita azul aqui Mas, na verdade O fio 1, pessoal Ele vai de E Até esse ponto aqui E aí ele muda pro fio 2 Que passa até o outro lado Tá? Então, o fio 1 é daqui até aqui E o fio 2 é daqui até lá Então, qual é a medida do fio 1? 1000 menos Y Tá? Sendo Y esse pedaço aqui embaixo Aqui, ó 1000 menos Y E qual é a medida do fio 2? X Seria a hipotenusa desse triângulo aqui Tá? Então, perceba que, na verdade Esses dois valores são bem fáceis de descobrir Por quê? Se a gente tem um triângulo aqui Aqui é X Aqui é Y E aqui é 1 sobre raiz de 3 E esse ângulo é 60 graus A gente consegue utilizar O seno pra achar X E a tangente pra achar Y Ok? Aqui tá as duas aplicações, pessoal E a gente vai descobrir o quê? Que O X vale 2000 sobre 3M E a tangente vale No caso, o Y vai valer 1000 sobre 3 Ok? Então, aqui a gente tem as duas medidas Qual vai ser o preço? 1000 menos Y Que é 1000 sobre 3 Vezes o 12 Mais 2000 sobre 3 Que é o valor de X, né? Que é esse espaço pra atravessar o rio Vezes 30 Que é o preço do fio dele Calcula Faz a distributiva Resolve 28 mil reais Pronto Simples Fio caro, né? Oi, Bárbara Muito simples Você tá sendo sarcástica? Sim Ah, gente Não é difícil, não Tem uns números Não tem umas fraçãozinhas no meio, mas Elas se anulam no final Nem tem que trabalhar com o número convívio? Sim Só achei que o desenho tá muito mal feito Porque, tipo Eles deveriam ter pintado É porque tá todo pintado O fio de uma cor diferente Poderia ter pintado só a parte que realmente é É, eu também acho que o fio 1 Devia ter sido pintado aqui, ó Devia ter sido uma cor diferente até aqui E depois aqui o fio 2 Eu acho que deixaria mais claro Então, na minha opinião A pior parte dessa questão era você interpretar Porque o cálculo em si, pessoal A gente só usou um seno, uma tangente E fez uns cálculos com distributivo ali Não é nada demais Talvez na questão original Isso daí ficasse mais esclarecido Exatamente Eu acho que deveria ter sido mais esclarecida Essa questão do fio 1 e do fio 2 Eu, pessoalmente, não gostei do estilo Que foi feito a questão Se você pensa um pouco, dá pra entender Só que eu acho que foi desnecessário Ser trabalhado desse jeito Eu acho que podia ter sido feito De uma forma muito melhor Ok? Posso passar? Peraí, tio, rapidão Só tira a print rapidinho Porque eu só quero fazer a última em 2 minutinhos Beleza, tio, tirei Gente, a última aqui é bem tranquila, tá? Ele disse que AB mede 10 aqui E AD é Y e CD é X Então a gente tem as medidas aqui Nessas condições ele quer saber a reação de X pra Y Em primeiro lugar Se esse ângulo é 45, meus amores A gente sabe que Y mais X é igual a 10 Por quê? Porque é uma relação direta que a gente tem É uma relação direta que a gente tem De triângulos com retângulos com 45 graus Os catetos tem que ter a mesma medida Então 10 aqui Quer dizer que embaixo mede 10 também Pra achar Y é fácil também Perceba que é o quê? Tangente de 60 É igual a cateto oposto Que é 10 Sobre a hipotenusa Sobre o cateto adjacente Que é Y Nessa lógica Y vai ter a medida de 10 raiz de 3 Sobre 3 Substituindo Y aqui X é igual a 10 menos 10 raiz de 3 Sobre 3 Faz EMC Aqui Direto Como a gente sempre cansa Faz E X vai ser igual a 30 menos 10 raiz de 3 Sobre 3 Se a gente sabe agora A medida de Y E a gente sabe a medida de X Como ele pediu a relação X sobre Y É só a gente pegar X sobre Y Vai ser igual a 30 Raiz de 3 Opa 30 menos 10 raiz de 3 10 raiz de 3 Sobre 3 Sobre 3 Sobre 3 Sobre 3 Direto a gente pode cortar Esses 3 aqui E aí X sobre Y E aí X sobre Y É igual a 30 menos 10 raiz de 3 Sobre 10 raiz de 3 Perceba que a gente tem uma racionalização Para fazer Multiplica por raiz de 3 Sobre raiz de 3 Logo Vamos ficar com 30 raiz de 3 Menos 30 Né? Isso tudo dividido por 30 Como tem tudo isso Multiplicado por 30 A gente pode cortar um 30 Em cada um dos elementos Sobra Raiz de 3 Menos Acabou Ah, delícia Foi o livro 2 Nossa Rapaz, essa maratona de questões No final de cada capítulo É uma porrada, não é? Fala a verdade É, tio É, não sabe É de matar Eles gostam de Eles não gostam de testar muito Assim, os nossos conhecimentos Vou dizer assim Eles querem testar A nossa resistência Entendeu? Eu também acho É um teste de resistência Não é um teste de conhecimento Tipo assim Vamos ver Se não conseguem Sabe aquelas atividades Suplementárias? Aham É que ele lá é pior ainda É tipo Eles testam uma matéria Que a gente nem sabe ainda Isso aí É que ele lá eles testam Eles testam a sua habilidade De ver o futuro Eles testam a nossa habilidade De formular as coisas Igual os cientistas fizeram Há muito tempo atrás Isso aí Lá é outro nível Lá é outro nível mesmo Pessoal Beleza Então posso finalizar a apresentação? Pode Espera um print já Foi? Só não entendi Como que você copiu Aquele outro 30 Aqui? Menos 30 É Ah é porque é o seguinte Quando a gente faz Uma situação dessa A gente pode O correto De a gente fazer Na verdade É a gente fatorar Em comum aqui Perceba que a gente tem 30 Então ficaria o que? Deixa eu até mudar de cor aqui Para ficar mais claro Ficaria X sobre Y Ok É igual a 30 Vezes Raiz de 3 Menos 1 Dividido Por 30 Aí a gente corta 30 com 30 E X sobre Y Passa a ser Raiz de 3 Menos 1 Entendeu? Mas você pode também Se está em comum A todos os termos Você pode cortar direto Nos termos Isso é uma possibilidade É um atalho matemático Que a gente faz Tá? Não é obrigado a utilizar Mas é um conceito Interessante Para você fazer Beleza? E agora Beleza Meus amores Ó Beijos até amanhã E amanhã a gente começa O próximo livro Tá? Então todo livro Tchau Tchau Tchau